Bom dia meus amigos, estou eu na ilha de São Jorge, estou a sair da vila das velas, é vila não é? Se não for a vila faz-te conta que é a vila, ali o morro, e fomos ao compra banho, e compramos banho, tínhamos uma mochila cheia de comida, e vamos em direção à Caldeira de Santo Cristo, veio ver o meu melhor amigo, está lá dentro. E é isso, ontem cheguei ontem à ilha de São Jorge, hoje é sábado, não sei quando é que vocês vão estar a ver isto, mas ontem sexta-feira cheguei à ilha de São Jorge, e fui até a casa do meu amigo, onde estou a ficar o set de Oliveira, e tenho sempre um lugar para ir a ficar, quando vem cá, uma pessoa espetacular, um amigo mesmo de coração. Emprestou-me a carrinha, fui à Calheita, ver o meu amigo, os meus amigos, António e Maria Nunes, uns senhores que residem na Califórnia, mas já estão cá, já desde o ano passado, na ilha de São Jorge, e eu fui ver eles, até fiz umas cantigas para eles, e convidaram-me a ficar lá, e jantei com eles, convidaram-me para jantar, uma soquinha que a senhora Maria faz, que é um luxo, um agradecimento também a eles, deram-me uma oferta de antes, que ainda estava à espera, que aquilo, foi mesmo, ainda estava à espera mesmo, achei, achei que foi, foi demasiado, mas muito obrigado a eles, e agora estou na carrinha do meu amigo Sérgio, e vou, aqui mais o meu cameraman, o André, vamos, vamos pôr-se para a caldeira adentro, vamos experimentar, o tempo está mais ou menos, minha voz está um bocadinho rouca, apanhei frio, mas o tempo está mais ou menos, está muito vento, mas olha, são sacrifícios, e de uma vez o Santo Cristo vale sempre a pena, a gente volta daqui a um bocadinho, até já. Olha meus amigos, já esperamos aqui agora para comer qualquer coisa, dá um bocadinho de vento, já dá um bocadinho de vento, mas podemos ver como é, cantinhos, ou bicos, ou, lá como é que se chama isso, um queixo de São Jorge, uma maravilha, as bequinhas aqui à nossa beira, e ó, o melhor de tudo, o melhor de tudo, é comer com esta vista, vocês vêm ver, vamos cá, vamos cá. Diga-lá que a ilha de São Jorge não é bonita, as nossas ilhas é bonita, olha para isso, é um disparagem. Diga-lá que a ilha de São Jorge não é bonita, olha para isso, é um disparagem. Santo Cristo é verdadeira, tens tudo o que eu preciso Ai ó caldeira, linda flor da primavera Ficar cá a vida inteira, ai meu Deus, ai quem me dera Ai ó caldeira, tu és o meu paraíso Santo Cristo é verdadeira, tens tudo o que eu preciso Olá meus amigos, estamos aqui a chegar a Fajan dos Cubos, já chegamos a Fajan dos Cubos Também é uma Fajan muito bonita Vamos agora ver se a gente chega à ponta da Fajan E vamos se preparar, está um bocadinho de mau tempo Mas vamos enfrentar o mau tempo e vamos enfrentar tudo o que aparecer no nosso caminho Para chegar lá dentro daquela aldeira de Santo Cristo Olá meus amigos, olha que difícil vai virar, agora está a começar a despedir Agora vem no princípio do trilho da Fajan Vamos começar a seguir o caminho Temos água aqui, temos comida aqui Temos uma de mais água aqui, muito boa Água da flor Muito boa e vamos começar o nosso caminho Vocês acompanham com a gente, vai ser muito divertido Santo Cristo é verdadeira, tens tudo o que eu preciso Santo Cristo que abençoa Tua amejoa sabrosa E a mais bela lagoa Com água milagrosa E a mais linda Meus amigos, ainda não vamos ao meio da viagem Mas juro, vou admitir que já estou um bocadinho cansado Mas olha, o tempo até não está muito mal Estão um bocadinho ventos enquanto tem uns pinguinhos Mas acho que o Santo Cristo está do nosso lado Estava previsto mesmo água a água E até agora não temos molhados Ainda temos secos Mas a viagem está a correr bem E isso que interessa Já vamos com os pés ao caminho Mas já por cima vocês Só aqui A altura disto Que isto é muito bom E cuidado, tomem cuidado Para ver se não caem Cristo é verdadeira Tens tudo o que eu preciso E o poder mais sagrado Está na igreja com graça É ele que tem abençoado Quem pela caldeira passa Em setembro venho orar Na festa deixe meu registro Promessas venho pagar Ao Senhor Santo Cristo Ai, oh caldeira Linda flor da primavera Ficar cá a vida inteira Digam lá Se isto não é uma maravilha Digam lá que se isto não é lindo Vejam bem, vejam bem Caldeira Tu és o meu paraíso Santo Cristo é verdadeira Tens tudo o que eu preciso Meus amigos Finalmente chegamos À faixão da caldeira De Santo Cristo Vejam como isto é lindo Lindíssimo Uma paisagem linda Não apanhamos uns pintinhos Mas não apanhamos chuva Já estamos aqui ao pé da igreja Aqui do meu lado A igreja Vamos entrar E vou pagar a minha promessa E vou pedir Para vocês todos E para o mundo E esta pandemia acaba Vamos ver o Senhor Santo Cristo Cristo é verdadeira Tens tudo o que eu preciso Caldeira de Santo Cristo Criado da plana dureza Nunca tal tinha visto Num mundo de tanta beleza Caldeira que me apaixonei Com sentimento e amor E foi lá onde encontrei A minha paz interior Ai, ó Caldeira Os amigos já saí da igreja Temos aqui os portões O Senhor O embaixador da caldeira O Senhor Valpazar A gente vai ver se ele está em casa Venham vocês Ai, ó Caldeira Penso que ele não vai estar Tudo o meu paraíso Santo Cristo é verdadeira Tens tudo o que eu preciso O Senhor Valpazar Santo Cristo que abençoa Que o ameijo a sagrosa E a mais bela lagoa Mas a gente ainda vai dar uma volta Para a caldeira A ver se o acham Vamos ver Vem, é muito lente Mas chegamos lá dentro Já tivemos um santo de risco Já tivemos aí E agora Começamos a dar um passeio Pela caldeira Já procuramos de volta Até a próxima rocha Agora a gente vai ver se o encontras Está muito lente Muito, muito, muito lente Mas está excelente E está espetacular Portanto, é claro, entraste Mas está bom, ainda está muito frio Está, vai ser maravilhoso Está assim, maravilhoso Temos a apanhar umas ondas E é você Santo Cristo é verdadeira Tens tudo o que eu preciso E o poder mais sagrado Está na igreja com graça Bem, já comemos qualquer coisa também Temos a rica cheia Agora, vamos fazer um volta Isto para ter o nosso risco Da nossa comida Já a visita do Senhor Santo Cristo também E, bem, a visita está feita Comissão cumprida É uma missão até o carro É isso Linda flor da primavera Ficar cá a vida inteira E é isso, pessoal Já fomos já a caldeira Santo Cristo Já viemos Valeu a pena, claro Vale sempre a pena Muito fixe E ainda temos outra missão Vamos já a Ribeira Seca Para ter, nem que a gente Bata às portas de toda a gente Para saber onde é que o Sr. Baltasar mora Vamos lá procurar Continuem aí com a aventura Que a gente também Vem atrás dela Ai, ó caldeira Linda flor da primavera Ficar cá a vida inteira Ai, meu Deus Ai, quem me dera Ai, ó caldeira Tu és o meu paraíso Santo Cristo é verdadeira Tens tudo o que eu preciso Eu já conheço Ele veio cantar ali Às pontas À penadia À penadia À penadia À penadia Às pontas À penadia E é assim meus amigos Até me olhou este vídeo Podem ver Vim até à outra ponta da ilha Ponta de Rosais Temos aqui ao pé de farol Não podemos entrar Não podemos entrar Mas é assim Espero que tenham gostado do vídeo Há de haver mais Vão a visitar a caldeira Depois meti-me para aí a fora E vim até à ponta de Rosais Para não haver isto Há muito tempo que não passava cá Espero que o Covid vai-se embora depressa Que é para a gente fazer mais vídeos E colocar aos palcos Fazer cantorias E festas Quantas queridas Que é o que a gente precisa Saúde para todos Adeus Abraços E beijinhos Ai ó caldeira Linda flor da primavera Ficar cá a vida inteira Ai meu Deus Ai quem me dera Ai ó caldeira Tu és o meu paraíso Santo Cristo é verdadeira Tens tudo o que eu preciso 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 Tens tudo o que eu preciso